Parece que o vento Chega e mostra quando a gente gosta Saída não tem Perdi as contas E a gente se deixou e voltou Cada ré encontrou-se amando mais Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais Por que será Dessa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa Por que será Dessa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa Sucesso safadão Em vez de sangralo Parece que o vento Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que as noites se tornam mais frias Longe de você E a danada da saudade Vem Chega e mostra quando a gente gosta Saída não tem Perdi as contas E a gente se deixou e voltou Em cada ré encontrou-se amando mais Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais Por que será Dessa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa Por que será Dessa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Eu vou botar, posso botar? Mas eu tiro e ela pede Eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Mais uma vez, né? Mas eu tiro e ela pede Eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Vou botar, vou botar Meu paridão pra tocar Eu vou botar, eu vou botar Meu paridão pra tocar Eu vou botar, eu vou botar Meu paridão pra tocar Eu vou botar, eu vou botar Meu paridão pra tocar Meu amor, já tô cansado Acho que eu vou tirar Amanhã boto de novo Simpa! Eu vou chorar Vou botar, vou botar Meu paridão pra tocar Vou botar, eu vou botar Meu paridão pra tocar Mas eu tiro e ela pede Eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Mas eu tiro e ela pede Eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Sim, vou botar, vou botar Meu paridão pra tocar Vou botar, eu vou botar Meu paridão pra tocar Meu paridão pra tocar Meu amor, já tô cansado Acho que eu vou tirar Amanhã boto de novo Se falar não, eu vou chorar Vou botar, vou botar Meu paridão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paridão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paridão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paridão Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Hoje tô pesadão, levando tanta gente Do jeito que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os homens tão tipo bombas, meninas, bubom granada Vai, taca, 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 bomba Vai, taca, 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 toma Vai, taca, taca, taca E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Com alto nos teclados o resto fica com a gente E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Com alto nos teclados os homens tão feitos Bombas, meninas, bumbum, granada Vai, taca, 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 toma Vai, taca, 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 toma Vai, taca, 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 toma Parizômio bomba, bomba, bomba bomba aqui Parizômio bomba, bomba lomba lomba lá Parizômio bomba, bomba bomba aqui Parizômio lomba, lomba 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 lá Ô Zito pesadão, levando muita gente Do jeito que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os homens tão feito bomba, as meninas, bubom granada Vai, taca, 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 toma Vai, taca, 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 bomba Vai, taca, 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 toma Vai, taca, 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 xis E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Com o Hélio nos teclados, o resto fica com a gente E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Com o Hélio nos teclados, os homens tão feito bomba As meninas, bubom granada Vai, taca, 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 toma Vai, taca, 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 toma Vai mais um sucesso Senta aqui, senta aqui no colo do papai Senta aqui, senta aqui no colinho do papai Senta aqui, senta aqui no colinho do papai Senta aqui, senta aqui no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai Senta aqui, 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 senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui 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 Por enquanto Vamos ficar quietos É porque Entra aqui Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Meu cupido é cego Tá demitido Sem conta Cupido amador Lixo Eu mereço esse tipo de amor Senta aqui Eu mereço esse tipo de amor Meu cupido é cego Lixo Eu apronto Eu sou uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Eu apronto E não quero Só pra você Só pra você Fale aqui Fale aqui Fale aqui Segundo Segundo Fale aqui 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 Mas fale aqui com a minha mão, fale aqui com a minha mão E hoje estou sem paciência e não quero discussão Mas fale aqui com a minha mão, fale aqui com a minha mão E hoje estou sem paciência Mas quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Estou limpando você da minha vida Estou limpando você da minha vida Mas quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Estou limpando você da minha vida Estou limpando você da minha vida Tá vendo aí, eu sei de te avisar O mundo gira Palmas pra volta, que se o mundo dá Vai! Palmas pra volta, que se o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou O seu sentimento era limpo E você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Pra ter atleta Pra ter atleta Você é pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Estou limpando você da minha vida Estou limpando você da minha vida Mas quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Estou limpando você da minha vida Estou limpando você da minha vida Corre, voz Tá vendo aí, eu sei de te avisar O mundo gira Palmas pra volta, que se o mundo dá Palmas pra volta, que se o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo E você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Pra ter atleta Você é pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Estou limpando você da minha vida Estou limpando você da minha vida Mas quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Estou limpando você da minha vida Estou limpando você da minha vida Mas quem me vê dançando assim Mão pra frente Mão pra frente, gira, gira Estou limpando você da minha vida Estou limpando você da minha vida Se eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pega do meio de rosa Coloca no prazer, sufaqueiro Sei que você tá mal acompanhada Eis que a boca aí só fala e não faz nada Te troca por amigo, se deixa com inimigo Mas se caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama Ah, oh, ah Ele é mané e não entende nada de mulher Só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada de rosa Rony, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada do meio de rosa Forró, croateado, Wellington, dos teclados Sei que você tá mal acompanhada Eis que a boca aí só fala e não faz nada Te troca por amigo, se deixa com inimigo Mas se caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama Ah, oh, ah Ele é zé mané e não entende nada de mulher Só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada do meio de rosa Só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada do meio de rosa Só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada do meio de rosa Meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Vai metal Eu comecei a namorar assim ó Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema Meus amigos na balada Eu tomando sorvete Eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado Que com o coração Meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos, na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu estava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu estava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu estava ficando doido Bora beber, eu estou solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu estava ficando doido Bora beber, eu estou solteiro de novo É forró de verdade Meus amigos, voltei, eu estava ficando doido Bora beber, eu estou solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu estava ficando doido Bora beber, eu estou solteiro de novo Malandramente 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 Malandre inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Esquerade inocente Envolvida com a troca Mas só se reduzir Malandramente Me deu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí Mas ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí Mas ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí Malandramente, a menina inocente, se envolver com gente, só pra poder cruzir Malandramente, esse cara de carente, envolvida pra topa, começou a se cruzir Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí Mas ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí Mas ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí Mas se vê por aí Malandramente Conheço muito A mais executada do momento Malandramente Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Estava bebendo e só falava em mim Me dei demais e você não deixou Me escussou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Me dei demais e você não deixou Me escussou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chora pra hoje Quem sorria Pra mim passou o tempo ruim E o seu vai começar agora Quem chora pra hoje Quem sorria Pra mim passou o tempo ruim E o seu vai começar agora Ai meu Deus Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Estava bebendo e só falava em mim Me dei demais e você não deixou Me escussou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Me dei demais e você não deixou Me escussou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chora pra hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu vai começar agora Quem chora pra hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu vai começar agora Ai, ai Ai meu Deus Vamos se apaixonar Me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E eu E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa acompanhar Já sei O caminho da porta E agora Fique claro pra você Que vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Tô perdendo tempo, tempo Tô esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E eu E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa acompanhar Já sei O caminho da porta E agora Fique claro pra você Que vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa acompanhar Já sei O caminho da porta E agora Fique claro pra você Que vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Pegue suas coisas Que estão aqui E nesse apartamento Você não entra mais Olha o que você fez Foi me trair Agora arrependida Quer voltar atrás Já deu Já sei de suas mentiras Mal contadas Decido ou acredito Mas encontro de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu Um homem carinhoso Fiel que se amava Pego a leva a dois Sua mar e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro Estou ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desfari com o dinheiro Chama o táxi que eu vou pagar Alô porteiro Estou ligando pra te avisar Que esta mulher que vai sair Ela não pode mais vir Está proibida de entrar Já deu Correio 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 Homem carinhoso Fiel que te amava É com a leva a dois Sua mar e vaza Tô avisando pra te avisar Tô avisando agora a portaria Não pode mais vir Está proibida de entrar Está proibida de entrar Tá proibida de entrar Vai na pega É melhor a gente terminar Enquanto está assim Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu avô Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entre nesse jogo a três Ou você fica comigo Vou me deixar de vez Agora chegou o momento E vim decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí E quanto a você Eu desejo toda felicidade E eu quero que você seja feliz Não quero mais Outro amor em sua vida Não quero mais Sem o seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não quero mais Outro amor em sua vida Não quero mais Sem o seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida E pode aparecer Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí E quanto a você Eu desejo toda felicidade Eu quero que você seja feliz Não quero mais Outro amor em sua vida Não quero mais Sem o seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não quero mais Não quero mais Outro amor em sua vida Não quero mais Sem o seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Mas acho que não sou eu O grande amor da sua vida Formação do Parque Formação do Parque O grande amor da sua vida Nem de telefone São isso que lhe ser feliz O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Me apaixonei Perdigamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe a crê e a inveja Estão aqui na frente Imaginando Chimbo de arroz Não mudei de cidade E nem de telefone São isso que lhe ser feliz O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdigamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja Estão aqui na frente Imaginando Chimbo de arroz Vai ser nossa cidade O nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja Estão aqui na frente Imaginando Chimbo de arroz Da gente Ó, o Rivas Vamos beber galera Aqui é o Mata de Fez Seu polícia Que me separei Recentemente E de paixão Estou doente Será que você Me entende? Os vizinhos Tão reclamando Do volume Do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me apogando no álcool O som do carro no tá Mande a multa que vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Me compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia Que me separei Recentemente E de paixão Estou doente Será que o senhor Me entende? Os vizinhos Tão reclamando Do volume Do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me apogando no álcool O som do carro no talon Mande a multa que vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Me compreenda por favor O meu amor me deixou Me apogando no álcool Me apogando no álcool O som do carro no talon Mande a multa que vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Me compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou É sucesso Seu pai não quis deixar você sair comigo E tracou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que eu sou O vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E tracou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que eu sou O vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Proibido amor Trabalho sim senhor E não te devo nada Minha roupa, minha comida É você quem paga Me pare por favor Não deixe ela magoada Se tocar nela de novo Eu tire ela de casa Será que você nunca amou Ninguém na sua vida? Então me diz por que não entende A sua filha Seu pai não quis deixar você sair comigo E tracou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que eu sou O vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E tracou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que eu sou O vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Proibido amor Trabalho sim senhor E não te devo nada Minha roupa, minha comida É você quem paga Me pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Eu tire ela de casa Será que você nunca amou Ninguém na sua vida? Então me diz por que não entende A sua filha Alguém passa o Eliton Proibido amor As vezes eu acho que eu devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais do que qualquer coisa Só por essa noite Vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar para frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Bozão de graça Aqui ao lado do Bradesco Churrasco de graça Churrasco As vezes eu acho que eu devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais do que qualquer coisa Só por essa noite Vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Sim, pro meu patrão Churrasco de graça, hein? Você só paga a bebida Vamos beber, galera, que é mata de piso E o churrasco de graça tá queimando Te amo, te amo, te amo Eu amo, você Te amo, te amo, eu amo, você Te amo, te amo, eu amo, você Meu coração é quem falar por mim Me beija assim, apaixonado Já não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar o seu lugar aqui do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia, o seu amor, sua paixão Sem sua alegria fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade todos tem felicidade e eu saudade de você Sem sua companhia faz a minha alegria sim porque Te amo, te amo, eu amo você Te amo, te amo, eu amo Você, esse filho é Cleitão de Horaceala Já não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar o seu lugar aqui do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia, o seu amor, sua paixão Ser sua alegria fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade todos tem felicidade e eu saudade de você Sou sua companhia, o seu amor, sua paixão Sou sua companhia faz a minha alegria sim porque Quero ver assim? Te amo, te amo, eu amo você Te amo, te amo, eu amo você Essa é do Ponte Brasil Galera é bom do Rio das Pedras, chega pra cá Rosão ao lado do Bradesco, ó Aqui no Paponte da Galera Estou virado já tem uns três dias Estou bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E assim ó E ontem foi a despedida Da balada dessa vida solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema ou eu sou papo perfeito Quer curtir balada já tem o seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora é só meus dois, três, quatro Quantos você quiser A parte de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Segura Eu sosseguei Eu sosseguei E ontem foi a despedida Da balada dessa vida solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que estava procurando Eu achei Em você Em você Se quer cinema ou eu sou papo perfeito Quer curtir É curtir balada já tem o seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora é só meus dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Esse tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade E quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Eu sosseguei Pra tirar do meu peito essa mágoa Pra se esquecer Senhor Boa, 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 boa É um, é dois, é três, quatro copos Já virei Todo de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa passar Quero ver a tristeza No fundo do copo Se afogar Sim Mas pode ficar sossegado Tudo que estou bebendo Estou pagando Tá caindo João Mineiro e Marciano Estou sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade E quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa Pra se esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que estou bebendo Estou pagando Tá caindo João Mineiro e Marciano Estou sofrendo Estou sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Tudo que estou bebendo Estou pagando Toca aí Toca aí João Mineiro e Marciano Estou sofrendo Mas tá passando E quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa Pra te esquecer É isso que você falou É isso que você falou É o Enfim, cara Bora bebê, bora bebê E bota um litro pra sofrer Bora bebê, bora bebê E bota um litro pra sofrer E bota um litro pra sofrer Perfeito Perfeito Mas desapega Mas desapega logo E tu ainda tem jeito Compre um saco de gelo Vou escagua de coco E vai tomando Uma, duas, três, até esquecer Pece mais uma taça Arrocha Arrocha na cachaça E para de chorar E bota um litro pra sofrer Bora bebê, bora bebê E bota um litro pra sofrer Bora bebê, bora bebê E bota um litro pra sofrer Se você tá carente Tá chorando por ele Você tá bebendo todas Mas não esquece dele E bebe todo dia Isso não é defeito Mas desapega logo E tu ainda tem jeito Compre um saco de gelo Ou whisky Água de coco E vai tomando Uma, duas, três, até esquecer Pece mais uma taça Arrocha na cachaça E para de chorar E bota um litro pra sofrer Bora bebê, bora bebê E bota um litro pra sofrer Bora bebê, bora bebê E bota o litro pra sofrer Bora bebê, bora bebê E bota o litro pra sofrer Bora bebê, bora bebê E bota o litro pra sofrer Rosão é litro no C-Class, vivas! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Mas não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão pensar, eu estou na parra Mas se alguém ligar eu não posso atender Mas ligam em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar E é muito tarde a chuva desabou Mas liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E que estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Mas não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão pensar, sei que vão pensar, eu estou na parra Mas se alguém ligar eu não posso atender Mas liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar E é muito tarde a chuva desabou E é muito tarde a chuva desabou Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E que estou de fogo e meu carro quebrou Fala que no hotel eu vou voltar Proibido amor Proibido amor Seu pai pensa que eu sou o vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que eu sou o vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Proibido amor Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa, minha comida É você quem paga Me pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entende a sua filha Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que eu sou o vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que eu sou o vagabundo marginal Não tenho trabalho Proibido amor Proibido amor Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa, minha comida É você quem paga Me pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entende a sua filha Oh, musicão Proibido amor Me dói te amar Sabendo que eu já te perdi Então só ficará a chuva Molhando meu prato E eu pensando em ti Me dói lembrar Dos sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra Com cada momento Que eu sonhei pra mim Mas me dói mais Imaginar Que você vai E deixará Para trás Tua ausência em meus braços Também me dói Suspeitar E nem a sua sombra vai botar Para obrigar Minha alma em pedaços Me dói te amar Me dói te amar Me dói te amar assim Porque eu senti Que se tô tão vazia Difícil para mim Me dói acreditar Que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar E não vai mais voltar E não vai mais voltar Me dói te amar Sabendo que eu já te perdi Então só picar na chuva Molhando meu prato E eu pensando em ti Me dói lembrar Dos sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra Com cada momento Que eu sonhei pra mim Mas me dói Mas me dói mais Imaginar Que você vai E deixará Para trás Tua ausência em meus braços Também me dói Suspeitar E nem a sua sombra Vai botar Para obrigar Minha alma em pedaços Me dói te amar Assim Por que eu senti Me sinto tão vazia Difícil para mim Me dói Me dói acreditar Que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar Me dói te amar Assim Por que eu senti Me sinto tão vazia Difícil para mim Me dói acreditar Que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar 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 Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo E nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúme Está sofrendo Só que não assume E insistem em se enganar E insistem em se enganar Seus olhos se integram Mesmo sem você querer E ainda E ainda existo E vivo dentro de você Você mexe Quando diz que tem outra E não quer mais voltar Você mexe Você mexe E não sente mais saudade E deixou de me amar Você mexe Quando fala pros amigos Que nem esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Seus olhos se entregam Seus olhos se entregam Mesmo sem você querer E ainda existo E vivo dentro de você Você mexe Quando diz que tem outra E não quer mais voltar Você mexe Você mexe E não sente mais saudade E deixou de me amar Você mexe Quando fala pros amigos Que nem esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Você mexe Quando diz que tem outra E não quer mais voltar Você mexe E não sente mais saudade E deixou de me amar Você mexe Quando fala pros amigos Que nem esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Segura-me Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim Seu amor por mim não é segredo E nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúme Está sofrendo Só que não assume E insiste em se enganar Seus olhos se entregam Seus olhos se entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mexe Quando diz que tem outra E não quer mais voltar Você mexe E não sente mais saudade E deixou de me amar Você mexe Você mexe Quando fala pros amigos Que nem esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Seus olhos se entregam Seus olhos se entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mexe Quando diz que tem outra E não quer mais voltar Você mexe E não sente mais saudade E deixou de me amar Você mexe Quando fala pros amigos Que nem esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Você mexe Quando diz que tem outra E não quer mais voltar Você mexe E não sente mais saudade E deixou de me amar Você mexe Quando fala pros amigos Que nem esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Segura a menina Segura eu Eu sei que seu amor sou eu No mesmo endereço No mesmo endereço No mesmo apartamento Em frente A igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva de arroz Na gente Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz No mesmo endereço No mesmo apartamento Em frente A igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade O nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento O nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva de arroz Na gente Valeu gente Vai na pegada Vai na pegada O grave tá batendo O grave tá batendo O grave tá batendo O bago tá no talas E acelera E acelera aí E acelera aí Olha aí Olha aí a metraladora Bora 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 bebê Vou não Posso não Posso não Minha mulher Sobrenome é confusão Bora meter Vou não Posso não Ela não deixa eu sair nem no portal Meus amigos Bora bebê Vou não Posso não Posso não Minha mulher Sou confusão Sou confusão Sou confusão Bora bebê Porque deixei de ser sapato Sou um homem rastreado 100% vigiado E todo mundo quer saber Porque deixei de ser sapato Sou um homem rastreado 100% vigiado Bora bebê Vou não Posso não Minha mulher Sobrenome é confusão Bora bebê Vou não Posso não Ela não deixa eu sair nem no portal Bora bebê Vou não Posso não Minha mulher Sobrenome é confusão Bora bebê Vou não Posso não Ela não deixa eu sair nem no portal Bora bebê Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E vai descendo até o chão As gostosa vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E vai descendo até o chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E vai descendo até o chão Mas a galera tá pedindo Pra tocar no paredão As novinha estão subindo E descendo até o chão Novinha vai no 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 chão E vai descendo até o chão Se eu quero poesia Escuto roupa nova Escuto o Djavan Escuto o Djavan Escuto o Djavan Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E vai descendo até o chão Mas a galera tá pedindo Pra tocar no paredão As novinhas estão subindo E descendo até o chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E vai descendo até o chão Gostosa vai no chão Gostosa vai no chão Gostosa vai no chão E vai descendo até o chão Se eu quero poesia Escuto roupa nova Escuto o Djavan Os caras que sou fã Mas eu tô novo Eu tô solteiro na balada Estou nem aí pra nada Eu quero é curtir É beijar na boca Com o outro com os teclados Do som Até o sonholo Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E vai descendo até o chão Me amor, me deixa Me amor, me deixa Vai, Sampadão, vai, vai, abençoar Me amor, me deixa Me amor, me deixa Mas tá doendo, tá Mas preciso te falar Cansei de amar sozinho E te dar meus carinhos E só pra te lembrar Se coloca em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento Quando você diz que me quer Meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Vê se muda de atitude Aceite, é sua culpa Não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você tá bem, gatinha Tem que me amar Meu amor, me deixa Meu amor, me deixa Meu amor, me deixa Vem assim Meu amor, me deixa Meu amor, me deixa Quando você diz que me quer Meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Ver se muda de atitude Aceite, é sua culpa Não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você tá bem assim Tem que me amar Meu amor, me deixa Meu amor, me deixa Mas tá doendo, tá Mas preciso de falar Cansei de amar sozinho Eu te dou meu coração Eu te dou meu coração O que é isso?